oi gente hoje é o último vídeo da série palito de picolé e hoje eu vou ensinar para vocês a antes de qualquer coisa clica logo em curtir clica logo para você não esquecer tá e o que eu vou ensinar hoje é fazer esses quadrinhos ai cadê cadê quadrinhos com palito de picolé eles podem ser um quadrinho de lembrete eles podem ser um quadrinho decorativo ou eles podem ser um porta retrato imagine quantas ideias você pode fazer com um quadrinho de palito de picolé muito fácil de fazer e eu vou ensinar agora pega os palitos de picolé e alinhe um ao lado do outro coloque um palito em cima para você ter a base de quantos palitos vai usar e depois ali embaixo em cima com o mesmo palito depois você pega esse palito passa uma cola de silicone toda a sua extensão e prende aqueles palitos que você fez embaixo fazendo uma nova fileira em cima passe cola em todos até chegar no final para você fazer a base bem reforçada pronto depois que você fez tudo você tanto tá de um lado como do outro coberto de palitos você vai pegar um cordão um cordão rústico que você queira médio tamanho da forma que eu fiz aí nem mais deixando sobrar um pouquinho para cima aí você passa a cola em um palito de picolé coloca na lateral e depois você preenche sim faz os dois lados um de cada lado aí você vai passar a cola de silicone dos dois lados numa largura de uma largura de um palito e mais um pouquinho e aí você coloca o fio entre os dois palitos e pronto o quadrinho tá feito muito fácil muito rápido e aí você vai pegar um clipezinho de acrílico de madeira como você quiser vai passar uma cola instantânea nesse clipe claro né cola instantânea tec bolt que é a melhor aí você passa a cola olha o meio certinho eu contei os palitos tem dez palitos eu botei no entre os cinco primeiros e cinco últimos e aí você escolhe a melhor opção seu quadrinho por exemplo como você pode usar uma sequência de de foto de foto da família por exemplo aqui ó nesse corredor eu tenho esse quadro cheio de foto da família você ao invés de fazer essa montagem você pode fazer vários quadrinhos assim ó com fotos e você pode trocar quando você quiser ou você pode inclusive fazer o nome do aniversariante numa festa de aniversário faz vários coloca e coloca uma letra de casa vai depender muito da sua atividade de como você quer usar mas você viu que é muito facilzinho de fazer né e é isso espero que você tenha gostado da dessa série de palito de picolé a gente vai começar uma nova série que é delícias do quilão as melhores receitas de aquiles é que ele faz e a gente ama e a gente pede todos os dias para ele fazer então se você não tá inscrito ainda no nosso canal se inscreve aí rapidão ativa o sininho para você receber notificação sempre que tiver um novo canal e você não perder nenhum vídeo que a gente mostra tá bom um beijo bem grande pra vocês e tchau